Qual é a cor que querem? Voltei Não sei, já recolhi Para levar defaults já, já devia ter começado às 10 e meia Já mano, para esperar os 5 minutos para levarmos um grande default era top Eles estão a sair Eles estão a sair, eles estão a sair, eles estão a sair Eles estão a sair Nunca critiquei, mano, sempre disse que ele sabia bater E a palma aí, mano Entrem aí Foda-se, olha agora Olha, meu FIFA bloqueou Foda-se, incrível esta merda Foda-se Alex, Tails É lá dentro, mano Máquinas, Tails Foda-se 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 Quim éaaaa Quem,quim é que tá lá...quim é que é? Certa Dei, falhar à vó, dei, falhar Ah, na... Tá Certo, embora Mas esta aqui foi mesmo um percíquese foi um pion Isto foi o cuspe que ele meteu nas lobas Vai ser o Bruno Fernanda para lá Agora o Bruninho Eu também estou a sentir isso Eu também estou a sentir Ele não pode dar o saltinho Não pode dar o saltinho Se ele der o saltinho ele falha uma bola Ele falha uma bola se ele der o saltinho Eu disse mano se ele desse a merda o saltinho ele falhava Você está a ver uma seca mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui já está em stream para o mundo interior Estão a ver Está no aquecimento Está a entrar agora O que é ele? Não está, é que tu acha que é que é? Ei, foda-se, como é que é possível, mano? Eles não precisam precisar de muito, o prédio está lá para todos ver. Um ganho e eles são seguros. Isso me motivaria como jogador. Eu acho que eles estão a jogar com o Bot. Está ali no central sem o Coins em cima. Isto é para a colega. É a WG. Ou é a nova? É a nova? É a nova, é a nova. É um gol para nós. Cada jogador a menos é um gol para a equipe adversária. É, sim, sim. Antigamente o guarda-redes era obrigatório ter, quem não tivesse perdido o jogo. Mas os gajos alteraram isso. É um gol também. Quem não tiver era guarda-redes. Bora, isto é para ganhar. Deixemos que ganhar, mano. Estamos a vencer, mano. Em uma posição de qual eles poderiam fazer um pouco de dano aqui. O que? Desculpa-me, mano. Joga em curto. Joga em curto. Temos colegas ao lado. Não é jogo ao lado, é mais fácil. Vamos, Pedro. Desculpa-me. Olha, está aqui o gajo. Olha aqui o gajo sem estrela aqui ao pé de mim. Sim. E agora a entrega. Fonts clear. Read nothing. Eu já vejo, o gajo mandou-o lá para o site do... No... O gajo mandou... Foda-se ao hotel fim, mano. Por favor, mano. É pá, quando tu estás a fazer as cenas, ninguém te diz nada, mano. Foda-se, um gajo está... Passa logo, passa logo. Um gajo vai na tua conversa, é só fazer merda, mano. Foda-se, caralho, mas esta... Hecho, cara... Bicho, lá! Quem é o... Quem é o 22? Estás a ver aquele aí ao pé de ti não estás? Não. O que é isso? Agora para o cinzento Felipe Ele pode colocar eles em frente? Mas foi uma ótima chance Mas o goleiro vem Bom, ele fez muito bem com os angles Bom reação Guil, Mohamadou, Vieira Boa 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 Não é um bom passe. Fabio. Vai. Long. Veja um pouco progresso com o palco nas costas. Vamos, agora vamos. Vai em playa. Felipe, e ele está em, uma grande entrega, ainda há uma chance, a threat é para agora, parece-se. E? 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 Excelente refere, advantage na operação, mas ele voltou para dar o free kick, o refere aqui, ele tentou jogar advantage, mas isso não acrói. Ricardo. Throw-ins é dado. Entende? Olha aqui, aqui. Bem, bem jogado. Felipe. Fiera. Sob-sob. Did well to win the ball back. Duarte. Long. Mohamedu. O? 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 Olha só, vamos ver, já se põ nos põe. Masa bolita noisla, ela me arrasa, ah, sim, não, não. Bora, tá aqui. E o Paulo Longo. Muita gente ir à bola e os garotos estão sozinhos. Duarte. Mohamadu. Paul. Pereira. Vieira. E ele fez bem para cortar ele. Mohamadu. Vai, vai, vai. Fábio. Isso não é uma bola ruim. E eles não puderam ser uma verdadeira afetada. E agora espaço fora no campo. E uma entrega decente. Isso pode ser perigoso. Isso vem absolutamente nada. Mohamadu. Lógico. E um tiro de gol. Aqui é o resultado. lá. Vamos, Poderito. Poderito. Roli marcou e vai descender agora. Não, não. Mano, olha aí, a respiração é bom. E o espaço para atacar. Talvez seja... E um gol! Eu vou te dizer o que, Lee, isso não vai ajudar a cor e a luta de relegamento. Bem, é a mesma história. Eu só não consigo defender, Derek. Se eles mantêm isso, você sente que é inevitável que eles irão. Então, a matcha se tornou. 1-0 aqui. H.R. Danger averted for now, but they have a corner to defend. Over it comes. Oh my goodness, that's gone all the way out for a throw-in. Felipe. Da Silva. And the cross into the middle. Surely the equalizer. Well, that was quality. Last Dix defending. Poor pass under no real pressure. We're now inside the final 20 minutes of the game. Well, that'll be a free kick. Duarte. That's it. This is true. Well, punched clear. Real defensive commitment there. How about the cross? And the referee spotted the foul, but has played advantage. Good! Stop it from now. Take it away. Hold on you go, says the referee. Advantage. This could level it. The cross no circle. This man. He's a good one. How about the cross? Damn. He's a good one. E ele joga em cima e acalha as linhas Bora nos... A puta que... Ah, não, não Não tá irritado, mano. Foda-se, mano O chode de merda man... Isto é falta oh man... Não, não, não... Isto jogo muito bom no... Ah, eu não posso... Mas está a acabar... Não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Olha essas stats, Derek... O host dominando a posição... O último 15 minutos... O coach será feliz... Com as chances que eles criaram... Mas... É um mais passo... Eles precisam de um objetivo... Não, tudo parece crystal clear... Ahead de essa match... 3 points... E eles deveriam ser... Arrathmeticamente safe... Mas é irá errado... Para eles... Well, yeah... I think this game is a write-off now... I can't see them turning this round... It's just how they respond... Next time out... Because if they put another performance... Like this in... You feel the writing's on the wall... And 5 minutes to go... Determined defending... And a throw in... Forthcoming... Paul... Pereira... Well, they've got to give... Just a little bit more... The fans are demanding it... They could get themselves... Back into this one... How can they find a late Levener... What can he do from here? Well, that's how to put in a clean tackle... Oh... Great vision... Well... Can he finish? Big chance... A goal here... Giving his team precisely what they were looking for... Já estávamos a perder? Não, o quê? Ah, ok. Não, vai tudo para a frente, mano. Vamos a jogar com 3 defesas, os 3 estão a subir?